O soldado Ryan e a sua irmã Ryan possuem respectivamente R$ 1.172,35 e R$ 1.732,75. Para que os dois fiquem com exatamente a mesma quantia, Ryan deve dar para Ryan... Vamos lá, família. Qual é a jogada? Primeira coisa aqui, você vai ter que somar esses valores e dividir por dois. Vai ter que achar a média. Por quê? Ele fala em exatamente a mesma quantia. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer aqui é somar esses valores. Matemática básica, vírgula embaixo de vírgula. Tia Teteca. Probleminha. Tia Teteca. Está aqui. Tia Teteca. Vírgula embaixo de vírgula. Matemática básica. Vai dar zero, vão um. Um com três, quatro. Com sete, onze. Vão um vírgula. Três com dois, cinco. Sete mais três, dez. Vão um. Dois, sete, nove. Um mais um, dois. Vai dar 2.905,10. Agora, para saber ali quanto cada um vai ficar, eu tenho que pegar esse valor e dividir por dois. Qual é o bizu para fazer essa continha aqui sem sofrimento? Você vai utilizar aqui o princípio do esquece. Esquece essa vírgula aqui. Esquece essa vírgulazinha. Trabalha com o número sem vírgula. Pensa que o número é esse aqui. 290,510. Esquece a vírgula. Aí você vai dividir aqui por dois. Vai dar um. Vai dar zero. Abaixo nove. Nove dividido por dois. Nove dividido por dois. Vai dar quatro. Tia Teteca. Quatro vezes oito. Quatro vezes dois, oito. Para nove, está faltando um. Abaixo zero. Dez por dois vai dar cinco. Cinco vezes dois, dez. Nada. Abaixa o cinco. Engole o choro e se embora. Cinco dividido por dois vai dar dois. Não é isso? Dois vezes dois, quatro. Para cinco, está faltando um. Abaixo um. Onze por dois vai dar cinco. Cinco vezes dois, dez. Para onze, está faltando um. Abaixo zero. Dez dividido por dois vai dar cinco. Resto zero. Só que você não pode esquecer da vírgula. Então, tem que voltar duas casas aqui. Então, o valor de cada um seria esse daqui. 1.452,55. Para saber quanto a Rayane deve dar por Rayane, você tem que diminuir. Pegar o valor dela, que é o maior, 1.732,75. E subtrair de quanto? De 1.452,55. Aí, qual é o bizu? Vou usar aqui o princípio do olha-olha, para fazer essa continha. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um metro. E isso você vai encontrar aqui no grupo dos 5%. Não vou fazer a conta até o final. Vou olhando ali a resposta, porque eu sei que é diferente. Está aqui. 55, 40, 60, 55 e 20. Se der 55, eu continuo. Mas eu sei que não vai dar. 5 menos 5 vai dar zero. 7 menos 5 vai dar 2. Opa! Terminou em 20. Se terminou em 20, filhão, com certeza, essa continha aqui vai dar 280,20. Esse é o valor que ela tem que doar para o Rayane. E o nosso gabarito é a letra E. Eu vou passar na PM São Paulo.